Quando tudo parecia perdido, aparece Gabigol. Gabriel Barbosa, já no fim da partida, marcou os dois gols que garantiram o bicampeonato da Libertadores. Muito cansativo, muito sofrido, mas se não é sofrido, não é o Flamengo. Foi sofrido, mas foi legal, é assim que a gente gosta. Para quem secou, dane-se, é Flamengo, vai ser sempre Flamengo, vai ser Flamengo até morrer. Milhares de pessoas se reuniram no Maracanã para ver o jogo contra o River. Depois de 38 anos, o Flamengo voltou a conquistar a Libertadores para a alegria da nação rubro-negra. O Flamengo ainda faturou um prêmio de 12 milhões de dólares, o equivalente a 49 milhões de reais. Além disso, garantiu presença no Mundial de Clubes da FIFA no Catar, previsto para dezembro.